Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos cantar uma canção? Tem que parar, olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, fechar o sinal Para atravessar Vocês gostaram desta canção? Então, nós temos que prestar bastante atenção No semáforo Nós agora iremos prestar atenção Na sequência dos numerais Pois a nossa aula de hoje é matemática E iremos revisar os números Vamos na sequência de cada um? Número zero Número zero Não tem elementos Número um Representa uma quantidade Número dois Representa duas quantidades Número três Representa três quantidades Número quatro Representa quatro quantidades Quatro dedinhos E número cinco Representa cinco quantidades Cinco dedinhos Então, assim como o semáforo Nós também devemos prestar E ter muita atenção Na sequência dos numerais E sua quantidade Agora, vamos para as nossas atividades? Use tinta de cores diferentes Tinta ou cola colorida O que vocês tiverem em casa E vamos pintar O número um O número dois O número três O número quatro E o número cinco Vamos caprichar Nas pinturas Pintura de cores variadas Após, iremos para a nossa próxima folhinha Ligue os numerais iguais Usando barbante Vocês irão colar barbante Ligando o número igual ao outro Vamos lá Número zero Número um Número dois Número três Número quatro E número cinco Ligue os números iguais Vamos Vamos Com o auxílio do papai e da mamãe Arrasar nas atividades Beijos E amo vocês